Galera, eu consegui aqui juntar uma galerinha, tô aqui com o BR aqui, ó, e a gente vai fazer a missão, cara. Let's bora! Fala, galera, que eu sou o Leveressim, cara! Vamos lá, então, vamos jogar mais uma gameplay de Avatar Recognito, cara, esse jogo tá lindo demais. A gente já tá nessa parte aqui, que agora, finalmente, a gente vai conhecer como que é a pegada do game. Como vocês podem ver, isso aqui é o mundo aberto do game, vocês podem ver que tem várias pessoas jogando online aqui, cara. Isso é muito interessante. Pelo jeito, eu tô vendo poucos BRs aqui, não é todo mundo que está conseguindo jogar o jogo, porque os servidores estão meio que fechados já. A gente tem várias missões que parece que a gente pode fazer aqui, então, vamos lá, coletar esses itens aqui. Porque parece que a nossa primeira missão aqui é coletar esses itens, né, cara, pra depois a gente ter outra missão maior. E provavelmente a gente vai ser recrutado aqui pelos Avatares, cara, eu tenho quase certeza do que a gente é um Avatar, né, velho? A gente vai trabalhar pro governo, mas sim. Isso deveria ser suficiente para começar um fogo. Oh, não. Aí o bichinho desse aqui tem até... Oh, velho, perdi minhas armas, meu. Tem batido com o pau, cara. E aí, ó, cachorrinho. Vem, meu irmão. Eita, vem a turma agora inteira. E aí, você, seu amiguinho, vai tomar umas palaudinhas. Alguém vai ajudar. Alguém vai ajudar, né, cara? Senão ele não rola. Eita, granada? E aí, você, seu amiguinho, vai ajudar. Maneiro, né, galera? Apesar que deve dar uma... Tá, beleza. Apesar que deve acabar com a minha monetização toda... Vou coletar isso aqui, né? Beleza, maravilhoso. Aqui tá todo mundo online. Onde que eu tenho que ir agora, cara? Não tem nenhuma missão aqui para poder chegar e... Ah, tá. Eu posso mexer aqui no menu também, ó. Aqui tem a minha nave e tal. Florece território. Tá, galera. Então aqui, com as missões que eu tenho, cara. Eu tenho aqui a missão aqui e tal, para poder matar o bicho lá. Parece que eu já passei essa ou não? Ou não? Tem essa aqui também dos cachorros. Tem aqui da nave. E eu posso entrar, parece, nas missões, cara. Além também de eu poder andar nesse mundão meio que semi-aberto aqui, né? Esse não é um mundo aberto ainda, né? Ó, estão os itens aqui que a gente pode coletar, hein? Será que eu posso coletar isso também? Ou o cara vai pegar sozinho? Não, eu posso coletar também. Beleza. O cara só desaparece depois que eu pego. E aí, meu irmão? Só de boa, cara? Deixa o like no vídeo. Deixa eu dar um rolê aqui, cara. Vamos dar um rolê nesse mapa aqui. Para a gente conhecer direito. Porque aí eu sei que vocês que não estão conseguindo jogar vão poder dar uma visualizada de como está o mapa do jogo e como é que é a pegada do jogo, né, galera? Ó, tem alguém rodando pipoca igual doido ali. Espero que não seja em mim. Senão eu vou dar um pipoca nele de volta. Eu tenho que tomar água aqui. Cachoeira. Eita. Eu caí aqui, Davi. Será que cai? Eita, cara. Tem como a gente desça. É, galera. Tem como a gente descer. Pelo jeito, o mapa do jogo é muito grande mesmo, cara. Vocês viram? Eu desci aqui e tal. Esse cara parece que me conhece, cara. Eu posso trocar a ideia com esse cara. Será que tem chat por voz não, cara? Ó, let's board, então. Vamos lá, galera, hein? Galera, eu consegui aqui juntar uma galerinha. Tô aqui com o BR aqui, ó. E a gente vai fazer a missão, cara. Let's board. O bom é que tem um chat por voz, velho. Mas os caras não estão me ouvindo pelo jeito. Eu não sei. Ó, já tem que ir só pra gente fazer. Já vou descer o pipoca pra essa cachorrada aqui, meu irmão. Tá doido aqui, mano, de cachorro, velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Eu acho que esse aqui é o chefe, hein? Pega essa sniper aqui. Só um, filha. É de sniper. De sniper é mais fácil. Eita, o bicho bugou, velho. Já foi? Já foi, cara. Vou completar aqui, ó. Não tem mais ainda. Beleza, foi, bora. Completamos a missão, já? Ou não? Abriu aqui, ó. Let's board. Segue o Fallen, que é GG. O cara caiu lá embaixo, velho. Eita, só que eu caio também. Sobe, meu filho. Que preguiça é essa? Tá ok. Fallen, cuidado, hein, cara. Deve ter bicho aqui, velho. Menino, eu peguei uma outra arma aqui, velho. Essa aqui, na hora que o bicho aparecer aqui, a gente vai descer o dedo, hein? Cadê? Eita, bicho voador, meu irmão. Parece que atira sozinho, cara. Ou o que eu soltei, eu não vi o que eu soltei. Nem vi. Não já foi. Eita, que bom, tio. Eita, o bicho pode me derrubar lá embaixo, velho. Você foi. Você foi. O outro foi. Ah, tem um item para coletar aqui, ó Parece que passamos, hein Olha esse parado aqui Cadê? Não estou vendo Os caras estão descendo, eu nem vi Liberou aqui, ó, passagem, vamos embora Olha o Fallen ali, segue o Fallen Sua gás vai cair, hein, Zé Eita, agora chegou o Monstral, ó Agora chegou o bichão de verdade Esse aí que vai ser o bicho Vou tocar essa aqui para o Sniper Olha o seu bicho de Sniper Sniper de longe, ó Tem um daninho bom, hein Agora sim eu posso usar o Especial Mexe com o bicho, rapá Essa arma tira dano demais, hein, cara Ó, metade do sangue dele já foi, hein, galera Tá quase, meu irmão Tem alguma coisa aqui, fica vermelho, cara, não sei o que é Eu faço a mínima ideia do que seja Beleza Ó, de Sniper parece ser bom para tirar mais dano, hein Menina, você foi Nossa, os caras mataram o bicho, velho Vamos coletar aqui Hum, fim da batalha Boa, cara Matamos o bichão, galera Em equipe, cara, é bem legal de jogar o jogo, velho Na moral Ó, tem os itens que eu vou coletar aqui Vou pegar esses itens tudo, né, velho Dá mole Ó, aqui tá aqui Opa, parece que quem tirou mais dano aqui foi eu, hein Ou não, não, não foi não Eu não sei, só sei que eu tô aqui bom em primeirão aqui Mas boa, cara, nossa equipe foi boa Legal, cara Seis minutos que a gente demorou para poder fazer a missão, velho Mas então, galera, deu para vocês verem como é que tá o jogo E, cara, tá muito divertido, velho Jogar em equipe aqui é bem interessante Encontrei a galera BR jogando aqui já Jogando, infelizmente, não chegou no Brasil, velho Mas tá muito incrível E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais gameplay aí Comente pedindo, cara, para eu poder trazer para vocês Porque o jogo tá muito maneiro, velho Eu, sinceramente, tô gostando de trazer Se vocês pedirem, eu vou continuar E aí, cara, vocês gostaram do jogo? Querem jogar isso aqui? Eu não vejo a hora de chegar isso aqui mundialmente Que vai ser muito incrível E com certeza vai ter muitos mais modos Lembrando que tem várias coisas aqui Para a gente poder fazer, cara Tem mais missões aqui para a gente poder fazer, ó É só a gente vir aqui, ó Aqui aparece o PVE que a gente pode fazer Tem a floresta, a gente já passou esse primeiro Tem esses outros aqui também E dá para a gente fazer todos É só vocês pedirem aí Além de outras coisas que eu posso mostrar para vocês Em breve também Mas e aí, cara, vocês gostaram do vídeo? Gostou? Então dê seu like, se inscreve aí Meu nome é o Dança Oliveira Ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau